Olá, queridos amigos e irmãos, eu sou o pastor Joatão Macedo, sou pastor aqui da Igreja Assembleia de Deus do Ministério de Madureira. Eu estou aqui nos estúdios da TBR para fazer essa mensagem, para transmitir para vocês o meu desejo de boas festas. É mais um ano que está se findando e o meu desejo como pastor é que tudo ocorra bem na tua vida e no meio da tua família. Quero desejar toda sorte de bênção a todas as pessoas dessa cidade e região. Deus possa abençoar todos vocês a sua festa e que o ano novo possa ser um ano de muita alegria e muita bênção. É o meu desejo em nome de Jesus.